Está no ar mais um Capital Humano, apenas 4% das empresas portuguesas empregam doutorados. A Fortune Engineering é um dos poucos exemplos, todos os seus colaboradores têm mestrado ou doutoramento e a empresa está a recrutar. Criada pelo professor José Cardoso Menezes do Instituto de Superior Técnico, oferece soluções de engenharia que já fizeram poupar mais de 700 milhões de euros aos seus clientes, que para já são internacionais. Lançada há 11 anos, aposta em mercados como os Estados Unidos, Alemanha, Brasil e França. Mas agora começa também a olhar para o mercado português, para nos falar da estratégia desta empresa. Hoje no Capital Humano temos o professor José Cardoso Menezes, CEO e fundador da empresa. Professor, ia-lhe começar a perguntar esta questão, apenas 4% dos doutorados portugueses estão no setor privado, é um dos números mais baixos da União Europeia. Por que é que acha que isto acontece e como é que se pode inverter? O sistema de doutorados para a indústria começou há pouco tempo, tem uma década, e portanto a partir daqui nós vamos começar a crescer com certeza. As empresas habituam-se a recrutar doutorados e a compreender o valor que isso tem para as empresas, em termos de sustentar a inovação e tudo mais. Por isso é um processo que começou há pouco tempo e é natural que agora comecem os números a mostrar alguma maior robustez, mas, quer dizer, é fruto do sistema ser novo mais do que qualquer outra coisa. Pois, porque começou há pouco tempo aquele sistema dos doutoramentos em empresa, não é? Que podem ser feitos em empresa. Exatamente. Foi um sistema muitíssimo bem montado há cerca de uma década. Eu fui uma das pessoas que no início em que o sistema foi lançado, maior número de doutorados estive em empresas e em projetos que nós no técnico tínhamos com algumas empresas em Portugal e ao longo desse tempo formaram-se só no meu grupo no técnico oito pessoas, quer dizer, e todas elas hoje em dia estão espalhadas pela Europa. Pela Europa na indústria. Em Portugal e fora de Portugal na indústria. Mas se fala do professor Mariano Gago, não é? Sim, sim. Para o recordar aqui. Como é que decidiu lançar a sua empresa? Portanto, é professor do Instituto Superior Técnico. Sou. Há 11 anos, porquê que decidiu lançar a empresa? A razão principal foi exatamente a dos doutorados que o formava não ter emprego. E então resolvemos fazer o nosso próprio emprego, que acho que é uma coisa boa, quando a indústria ou não está lá para dar o emprego ou as pessoas têm uma formação que eventualmente tem maior valor para as empresas em Portugal, mas tem menor facilidade de encontrar esse emprego. Portanto, criámos uma empresa para fazer os serviços que a Fortuna na Engenharia hoje faz para a indústria farmacêutica multinacional, mas criámos-la cá para servir uma indústria que já existe cá, com que tem uma presença forte em Portugal, mas tem uma expressão muitíssimo maior no estrangeiro. E é curioso porque começa a empresa e ainda agora neste momento com entrar logo nos mercados internacionais, o que é difícil, não é? Não deve ser muito fácil para uma empresa. Nós tínhamos uma reputação como grupo académico já muito bem estabelecida no meio e em termos internacionais e, portanto, foram fáceis esses primeiros contactos com a indústria multinacional. Qual foi o primeiro mercado em que apostaram? Alemanha. Na Alemanha. As empresas alemãs farmacêuticas entendem muito bem a formação forte que temos na engenharia e o rigor com que se tratam as coisas nas áreas da engenharia e das ciências da vida, com certeza. E eles têm um grande apreço pelos engenheiros portugueses, não é? Têm recortado muito porque a nossa formação, nomeadamente o Instituto Técnico, tem uma grande qualidade. De qualquer forma, o que fazem já permitiu poupar às vossas clientes 700 milhões de euros. Portanto, apostam na optimização dos sistemas de distribuição? Como é que funciona? Nós o que fazemos, trabalhamos numa área nicho, trabalhamos com empresas inovadoras que levam produtos novos, terapêuticos novos ao mercado e nós trabalhamos com essas empresas para que esse processo seja o mais rápido e o mais robusto possível e, por isso, o nosso trabalho é direcionado para um determinado tipo de empresas, que são normalmente empresas muito grandes, que têm a capacidade de levar ao mercado terapias novas, ou empresas, como há casos de algumas que trabalham em Portugal, que operam para essas empresas. E, portanto, o nosso trabalho é todo feito no sentido de tornar mais fácil todo esse processo que leva vários anos. E, normalmente, na área da terapêutica do cancro, são responsáveis por, de alguma forma, optimizar a distribuição de muitos produtos, não é? Sim. Dos novos produtos. As empresas, por uma questão de redução de risco, produzem esses produtos em vários pontos do globo e, muitas vezes, esses produtos são tão complexos que não se conseguem produzir com a exata rigor. E nós, a nossa empresa, trabalha exatamente para conseguir que não existam essas diferenças e compreender a origem dessas diferenças. Portanto, é um trabalho muito sofisticado do ponto de vista do tipo de biotecnologia e do tipo de bioengenharia que é utilizado e das metodologias que nós próprios desenvolvemos na empresa para conseguir fazer esse trabalho. Tem também o desafio de estar as equipas que, muitas vezes, não estão cá em Portugal. Sim. Como é que isso funciona? Isso é uma das coisas mais interessantes da empresa. É que nós temos, em termos de geografia, aliás, vimos isso esta semana com a Volvo Ocean Race, Lisboa está no centro, na verdade, no centro do mundo. Quer dizer, nós estamos, em termos geográficos, numa posição invejável. Às vezes esquecemos disso, mas estamos mesmo no centro do mundo. É. E eu tenho colegas estrangeiros que nos dizem exatamente isso. Vocês têm uma cidade fantástica, um país fantástico e trabalham num sítio ótimo e, no fundo, estamos a duas horas de avião ou meia dúzia de horas de avião de maior parte dos sítios com os quais trabalhamos. Portanto, trabalhar a partir daqui é relativamente simples. O país tem um perfeitamente integrado, em termos de todas as vias, internet, comunicação, aviões, etc. E, por isso, para nós é muito simples ter os nossos colaboradores cá e trabalharmos em projetos espalhados pela Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. É muito simples fazer esse tipo de trabalho à distância. O tipo de atividades que nós fazemos permite o fazer. Nós temos colaboradores que, muitas vezes, estão deslocados a empresas. Outras alturas são os problemas que as empresas definem, que nos são entregues e trabalhados cá na nossa sede, em Lisboa. Tem havido uma grande fuga de talentos, nomeadamente na área da engenharia. Estou a pensar, por exemplo, na Noruega e a Alemanha e a Bélgica, que são países que estão a contratar muitos engenheiros portugueses. Mas a sua empresa, de alguma forma, consegue contrariar este movimento no sentido em que eles depois regressam, não é? Normalmente, no fim do projeto, penso eu. Sim, os nossos regressam. Os vossos. Porque a empresa, eu acho que é uma das características que nós temos, é de sermos uma empresa com uma excepcional qualidade de vida dentro da empresa. E, portanto, não só oferecemos grandes desafios, como damos boas condições às pessoas. Portanto, retém o talento. Retemos o talento. Conseguem reter o talento. E as pessoas gostam muito de trabalhar connosco e regressam. Mas estive há pouco tempo com uma pessoa que trabalhou em Portugal, uma pessoa sénior de gestão de uma empresa alemã em Portugal. Estive há poucos dias com essa pessoa, que me disse que a Alemanha precisa de 400 mil novos engenheiros. E que não os vai encontrar na Alemanha. Também não os vai encontrar só em Portugal. Vai nos encontrar em todo o mundo, como é evidente. Mas esse é um desafio para nós, como uma empresa pequena, sofisticada. Vamos, com certeza, cada vez mais competir pelos melhores. E cá há uma grande facilidade a encontrar gente muito bem preparada cá em Portugal. E a dificuldade é exatamente retê-los e conservar uma empresa de capital intelectual como a nossa, essas pessoas. E agora, a boa notícia é que estão a recrutar pessoas. Quantas é que estão a recrutar e que tipo de competências é que procuram? Nós, este ano, queremos crescer 20% em termos de número de pessoas. Somos uma empresa pequena, já não somos micro, já somos uma PME. Temos cerca de... vamos atingir 20 pessoas no final deste ano. Estamos desesperadamente à procura de pessoas na área da IT. Porque algumas das coisas que fazemos, fazemos com ferramentas que são nossas, próprias, programadas por nós. E temos imensa dificuldade em encontrar pessoas na área da IT. Temos posto há... desde o início do ano, temos anúncios em várias universidades em Portugal. e é com imensa dificuldade que conseguimos encontrar as pessoas certas. Ou seja, o nosso sistema de ensino superior, se calhar, não está a formar as pessoas necessárias para o desenvolvimento económico e das empresas portuguesas nessa área, na área da IT. Sim. Tem toda a razão. Esse é outro tema. Quer dizer, muitas pessoas queixam-se, mas queixam-se porque adquiriram uma formação que não está alinhada com o mercado ou com as necessidades das empresas. Eu tenho empresas com as quais nós trabalhamos, cá em Portugal, por exemplo, que vêm ter connosco e dizem como é que vocês conseguem recortar pessoas com... Com estas qualificações. Com estas qualificações. Quer dizer, um segredo é óbvio. Eu estou do outro lado, quer dizer, estou no mundo académico e conheço os melhores. Apenha-os logo ali. Mandeio. Todos nós fazemos-o. Quer dizer, todos os meus colegas, e somos muitos, e fazemos-o neste momento em rede. Já não há só os do técnico a recortar do técnico, há os das diversas universidades a recortarem nos grupos uns dos outros e até cooperamos uns com os outros para dizer olha, tenho um ótimo aluno neste momento, tens algum projeto interessante. E, portanto, há uma sinergia e uma empatia que eu acho que está a começar a endogenizar-se não só entre os académicos em Portugal, como a nível de investigação, como a nível de empresas. Quer dizer, já há uma muito maior cooperação entre empresas. E aquele chamado Val da Morte, não é? Estamos a conseguir ultrapassar e criar pontos sobre o Val da Morte. É mais fácil ultrapassá-lo quando a gente coopera uns com os outros. Quer dizer, e sobretudo quando aprendemos com empreendedores um pouco mais velhos que nos dizem, olha, por aí não, faz antes assim, e as coisas mudaram muito nos últimos 4, 5 anos. Quer dizer, nós temos uma nova classe de gente nova, muitíssimo bem preparada pelos programas Erasmus, por todas as experiências que adquiriram nos finais dos seus cursos, dos seus mestrados, com as experiências todas que eles próprios são obrigados a a iniciar, porque já compreenderam que o mundo mudou e temos realmente, é realmente, há uma grande vitalidade das pessoas novas neste momento. De qualquer forma, continua a haver alguma dificuldade, nomeadamente, dentro do sistema de ensino superior em recrutar essas pessoas e do setor público. Portanto, é importante aquele movimento que falou há pouco de o setor privado começar a retirar estes talentos também. Sim, mas só se o setor privado precisar, porque o setor privado se recrutar pessoas só porque tem apoio para o fazer, acho que é um péssimo... Isso é insustentável, não é? É insustentável, quer dizer, nem tem o valor de ter essas pessoas sobrequalificadas do lado das empresas, nem tem o direito de ocupar pessoas com a qualificação que os doutorados normalmente têm, em funções que não se destinam a doutorados. Portanto, há empresas que o reconhecem e eu tenho um nome na ponta da língua que não quero dizer, porque não devo dizer nomes, mas há uma empresa muito conhecida na área farmacêutica em Portugal que tem no topo dos seus recrutamentos sempre doutorados e até no aeroporto de Lisboa costumava ter uns enormes avisos a pedir a doutorados que regressassem. E esse é um movimento que nós agora com o tempo, e vai levar uma década talvez a estabelecer, e não há nenhum drama nisso, vamos começar a repatriar os nossos doutorados que se doutoraram lá fora. À medida que este processo decorre, nós vamos ter pessoas com doutoramentos que interessam mais à indústria portuguesa, porque também a indústria tem razão que muitas das pessoas que se doutoraram em Portugal... Não são em áreas em que a indústria portuguesa aposta. Não, não. Pois, e se é um dos problemas, é este desencontro entre a oferta e a procura. Portanto, o professor aconselha, imagina um jovem agora que quer escolher a sua área de formação, IT, vai ter sempre emprego, em princípio... Ciências da vida. Da vida. São as três grandes áreas, quer dizer, o envelhecimento na Europa é uma realidade, tudo o que está relacionado com esse tipo de cuidados geriátricos, como a oferta inovadora nessa área, turismo, ciências da vida, IT, e todos os negócios como o nosso, que são de capital intelectual intensivo, ou seja, todas as empresas que se possam estabelecer, ter a qualidade de vida. E nós temos, por exemplo, aqui em Lisboa, uma iniciativa da Câmara de Lisboa, que criou condições para empresas inovadoras se estabelecerem numa região de Lisboa com uma qualidade de vida fantástica e, portanto, são negócios novos, com pessoas que vêm de todas as partes do mundo e que se sentem bem aqui e que fazem, a partir daqui, o seu negócio e daqui para o mundo. E é isso que a nossa faz. E isso vai acabar por ser, talvez, uma das soluções para a crise em Portugal, essa atração de empresas de grande tecnologia? Eu acho que a crise, eu tenho estado, nós passamos, por causa do tipo de atividade que temos, muito tempo fora. Muitos dos meus colaboradores passam muito tempo fora e o feedback que temos dessas pessoas em todos os lados é que vocês realmente ultrapassaram a crise. A maneira como nós somos vistos lá fora é como uma Irlanda. Com um bom sucesso, com um gasto de sucesso, não é? Sim, e sob todos os pontos de vista, positivos. Nós não somos vistos como aluno obediente ou outra coisa qualquer. Eu, recentemente, há poucos dias, estive num dos sítios no centro da Europa onde me disseram isso claramente. Quer dizer, vocês realmente deram uma lição de como é que se fazem as coisas. E isso é importante, essa imagem, passar essa imagem. E transportá-la para dentro, porque as pessoas novas à procura de emprego que perdem algumas vezes... A esperança. A esperança. Isso, quer dizer, quando nós temos a Alemanha a uma distância de avião mais curta que Lisboa ou Porto de Alfa, a querer recortar 400 mil engenheiros, eu não posso olhar nos olhos de nenhum dos meus alunos ou de ninguém que se forma em qualquer escola de engenharia em Portugal e não ver aí um sinal de esperança, quer dizer... Uma oportunidade. Uma oportunidade, quer dizer, e as pessoas não têm que fazer nenhum drama disso, quer dizer, de estar em Portugal. Nós estamos, neste momento, distribuídos em termos da nossa atividade por vários locais, quer dizer, e não é uma coisa que seja nenhuma dificuldade a pessoa estar repartida em termos de atividade e de vida em vários locais. Só para terminarmos, agora querem apostar no mercado português? Sim, curiosamente. Um bocadinho ao contrário do que as outras empresas fizeram. É, exatamente isso. Nós crescemos durante 11 anos, 95% do que fazemos, fazemos com o estrangeiro. E agora temos o desafio inverso, que é o vá para fora cá dentro, quer dizer, temos colaboradores que começam a chegar aos seus 30 e poucos, 35, e temos necessidade de ter mais projetos em Portugal, quer dizer, e queremos fazê-lo. A nossa indústria está cada vez mais sofisticada. Há iniciativas muito, muito interessantes neste momento com Portugal em atrair em grandes empresas farmacêuticas que já fazem cá, por exemplo, ensaios clínicos, que é uma coisa que Portugal faz com muita qualidade. E, portanto, trazer essas empresas farmacêuticas, fazer hubs, fazer núcleos, fazer com que a massa crítica aqui em determinadas áreas, nas áreas da saúde, cresça, é um grande desafio que nós devíamos, cooperativamente, todos nós, fazer com que aconteça. Abraçar. José Cardoso de Menezes, CEO da Fortune Engineering, a empresa oferece soluções de engenharia para o setor farmacêutico, engenharia do papel e cerveja, em 11 anos e com as suas soluções já permitiu aos seus clientes uma poupança de 700 milhões de euros, a empresa está a recortar em Portugal. Já sabe, pode encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento Universidade de Desemprego do Diário Económico ou 24 horas por dia em económico.pt. Voltamos na próxima edição com mais um tema de capital humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.